Música Segundo o secretário de meio ambiente Clóvis Domingues, a secretaria recebeu uma notificação judicial para retirar no prazo de 24 horas os ninhos de pássaros existentes no prédio do antigo frigorífico Renner. A obra de demolição está parada há seis dias após a constatação da presença dos animais no local. Conforme Domingues, o deslocamento dos ninhos de andorinhas e urubus não é de competência da ESMAM, e sim da Secretaria de Obras do Estado, entidade responsável pela obra. Ele ressalta que, além de não ser de sua responsabilidade, não há equipe para tal serviço e não colocaria funcionários em risco, já que o local está interditado por apresentar possibilidade de desmoronamento. A secretaria encaminhará à justiça, na tarde de hoje, a justificativa de defesa, onde irá explicar os motivos para não cumprir a decisão. Já a promotoria de justiça de Montenegro ressalta que a secretaria de meio ambiente deverá cumprir a decisão judicial que prevê o deslocamento dos ninhos do prédio do antigo Renner. Caso a determinação não seja obedecida, as obras de demolição serão retomadas no prazo de 24 horas com ou sem os ninhos no local. Legenda Adriana Zanotto